Oi, MJ. Antes de mais nada, vai até esse endereço. É o último esconderijo conhecido da família Costa. Segundo minha fonte, eles têm o último pendrive. MJ, escuta. Não, escuta você. Eu... eu exagerei um pouco na nossa última conversa. Imagina, você reagiu exatamente como eu teria. A gente estava separado na época. Eu também acabei saindo com outros caras. Claro. Espera aí, saiu com caras? Tipo, no plural? A questão é que somos adultos e tem uma criança em perigo. Então, vamos lá falar. Eu não te mereço. Eu sei. Tá, eu acho que sei o que tem nos pendrives. Anos atrás, as famílias concordaram em fazer um banco de dados conjunto para manter a paz. Botar os recursos no mesmo lugar. E precisava dos cinco pendrives para acessar. Aí o Hammerhead raptou o filho da Black Cat. E obrigou ela a roubar os pendrives para ele roubar o patrimônio das outras famílias. O Hammerhead quer ficar rico rápido e falir as outras famílias no processo. Temos que achar o último pendrives antes dele. Deixa comigo. Felicia, temos que conversar. Oh, saudade dos nossos papos. Mas tenho que correr. Ela veio puta nos meus dançadores com o P.E.M. Vou ter que resolver isso do jeito clássico. Qual é? Eu quero ajudar. Então vai embora. Se o Hammerhead pegou seu filho, você não pode agir sozinha. Por que não? Já fiz todo o resto sozinha. Estou falando que não precisa. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felicia, por que não me procurou para ajudar? Porque não é problema seu. É meu e meu e meu. Talvez eu não veja isso como problema. Espera aí. Só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Vai embora. Eu fico melhor sozinha. Vai embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os lançadores voltaram Agora vai Posso te ajudar a deter o Hammerhead Como? Sem matar, sem infringir a lei, seu jeito não funciona. Felicia, sobre o seu filho, eu preciso saber. Ele é... Ele é meu, e eu vou cuidar dele. Sua aranha tem moda. Só quero conversar. Continua. Aguento a noite toda, se for necessário. Agora está conseguindo minha atenção. Preciso dificultar as coisas. Tenho que chegar mais perto. Último aviso, me deixe em paz. Para de fugir. Para de fugir. Segunda ao 5h. Eu decoro. Segunda ao 20h. Claro. Ngango em todos nós queijamos. Aguenta bem há algum detalhe. when vivermos. Escolar. Não, cara. A Mor Completely Cácer. Por que tá tentando te atrasar? Peguei. Só preciso chegar perto e tudo isso acaba. Tchau. A gente pode conversar que nem gente Isso tá bem humano pra mim Eu sei o que tem nos pendrives que você roubou Olha só, músculos e cérebro O Hammerhead não pode pegar o último pendrive Quando ele conseguir, o seu filho vai ser só uma ponta solta Me deixa te ajudar Qual é o seu plano? Enrola ele, ganha tempo pra achar o seu filho Tava com saudade Que bom que a gente voltou Não assim Que pena Tá bom Dá pra ganhar uns dois dias no máximo Então, o seu filho Tem alguma chance de... Agora vamos achar meu filho Quando estiver seguro A gente conversa mais Vê se não some, Spider Ai, MJ vai me matar Oi, pegou ela dessa vez? É, ela vai enrolar o Hammerhead enquanto a gente tenta achar o filho Ela falou se você é... Ela não disse Claro que não Certeza que ela não tá brincando com você? Conheço ela Não trabalharia pra um cara como o Hammerhead se não precisasse mesmo Tá bom Enfim Vou procurar aquela placa que você mandou Eu te aviso de onde é Ai, tô ficando sem fôlego Preciso dar um gás Pizza do Eddie Eddie, é o Spider-Man Spider-Man, tá com voz de fome E tô mesmo Me via de sempre Com peperoni extra Deixa comigo Quer entrega no telhado? Sim, por favor Mesmo telhado da última vez Só uns minutinhos Te aviso quando ficar pronta Enquanto eu espero o Eddie Vou dar um rolê na cidade Ver o que tá pegando